A aposta tecnológica que o governo federal fez, uma encomenda feita ao laboratório AstraZeneca para que o Brasil pudesse fabricar essas vacinas aqui, o IFA, dominar a tecnologia. Isso resultou numa vacina que é segura, que é eficaz, que é efetiva e custo-efetiva. Já incorporada ao Sistema Único de Saúde e as análises realizadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS prevê que representa uma economia de R$ 150 bilhões quando comparamos as possíveis despesas com a Covid-19 com os custos dos gastos na vacina. Então, esse é, na realidade, o cenário que nós projetamos para o Sistema Único de Saúde. Desenvolvimento do processo industrial, vacinas com eficácia comprovada e economia para o Sistema Único de Saúde. E agradecer ao presidente Bolsonaro, já são 164 milhões de doses distribuídas na data de hoje. O negacionismo está garantindo a vacina no braço de todos os brasileiros. É isso aí, Flávio. Vamos vacinar. E os resultados já estão aí. Queda do número de casos, menor pressão sobre o sistema de saúde e redução dos óbitos para a nossa vida voltar ao normal. Obrigado. Obrigado.